Olha só gente, e Três Lagoas vai ter uma nova sede do Detran, viu? Ontem o governador Reinaldo Zambuja autorizou a construção da nova sede do Detran aqui para a cidade. A ordem de serviço para a construção da nova sede do Detran de Três Lagoas foi autorizada na manhã desta quarta-feira em Campo Grande. Além de autorizar a construção da sede do Detran de Três Lagoas, o governador autorizou também a reforma e ampliação de outras agências do Detran em cidades do interior e da capital. Até novembro deste ano, o governo do estado vai investir mais de 18 milhões de reais em reformas de 18 agências do Detran no interior, incluindo uma nova sede do Detran e a finalização da agência de dourados. Já em Campo Grande, os investimentos estimados são mais de 10 milhões de reais. O novo complexo do Detran de Três Lagoas será construído nesta área, às margens da BR-158, na saída de Três Lagoas para a Brasilândia. Aqui no local existia o alojamento da antiga Fibre, atualmente Suzano. Depois da construção da fábrica, esta área foi doada para a Prefeitura de Três Lagoas, que por sua vez está cedendo ao Detran pelo prazo de 30 anos para a construção da nova sede. A agência regional do Detran de Três Lagoas terá uma área de 1.752 metros quadrados e será construída em um terreno de 4,5 hectares. A unidade vai dispor de três blocos, além da guarita e área para vistoria e emplacamento, que vai custar 8 milhões e 300 mil reais. O prazo é de oito meses para que a obra seja concluída. O prefeito de Três Lagoas e o secretário de Infraestrutura, Eduardo Ridel, bem como o secretário de Governo, Eduardo Rocha, participaram da assinatura da ordem de serviço. O governador Reinaldo Azambuja falou da construção da nova sede do Detran de Três Lagoas. Assinamos aqui a ordem de início da nova obra do Detran, que vai melhorar muito a qualidade do atendimento dos Detrans aí na região em Três Lagoas e uma nova obra, uma nova construção, uma parceria com a prefeitura que cedeu o terreno e nos próximos dias nós vamos estar visitando aí a obra junto com o Rubel, o diretor, toda a equipe do Detran e o Eduardo, porque Três Lagoas merece. A gente fica muito feliz dos bons investimentos, mas acima de tudo da parceria.